E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Peço perdão pelo atraso, a live era pra começar às 10h30, mas... Tava dando o final do Mr. Olympia, né? Da categoria Classic. Aí eu atrasei um pouquinho. Infelizmente não deu pro Ramon, mas... Mas o cara chegou bem melhor esse ano. Foi uma disputa acirrada. Vamos continuar? A gente enfrentou o Margit, coitado. Tava nessa arena, não era nem o Morgot. Era o Margit padrãozão mesmo. E a gente não explorou essa área. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra nos ajudar a enfrentar o Radagão que tá aqui. E aí, Cristiano? Muito boa noite, mano. Roubaram o nosso menino. E aí, Misteres, vem. Pô, mas esse ano o negócio foi apertado, hein? Eu não sei se eles liberam depois... É... Eu comecei a acompanhar esse esporte há pouco tempo. Eu não sei se eles liberam depois as cadernetas falando se todos os juízes viram pro Cibam. Ou se o Ramon ganhou na visão de alguém. E aí, Eduardo, Maicon, Kanui, Arthur, Marcos. Muito boa noite, gurizada. Quem sabe me informar se consigo chegar no shape de um tal de Cibam de forma natural? Mano, eu acho que sim, né? Perfeitamente possível. Você tem frango em casa? Batata doce? Só precisa... Só precisa disso. Galera, entra no Discord pra gente falar do Gulog. Que isso, pô. E aí, Elon? Muito boa noite, mano. Seja muito... Ah! Bem-vindo! Nossa Senhora, não teve nem o que fazer. Eu fiquei travadaço no primeiro golpe. Esse Olympia foi tipo Messi ganhando a bola de ouro. Live até as três? É possível, Marcos. A live começou mais tarde hoje. Hoje vai ser um pouco mais longa mesmo. Os dias parecem o Gulu. Roubam até não querer mais? Que absurdo. É que eu sou vegano e alérgico à água. Eu zerei Elden hoje de tarde? Aí sim, mano. Parabéns, anjo. Quem cresce natural é planta. É, essa frase é muito boa. Vou pegar um cogumelo. Vou pegar esse item. Não! Peraí. Pô, duas vezes cair na mesma armadilha é... É ser muito tapada. Opa! Eu sabia que eu precisava passar aqui. Eu sabia. E aí, Matheus? Muito boa noite, mano. Bem-vindo. Bem-vindo à live. É! Boa! O negócio aqui é ir catando o item. Alguma coisa vai... Ali, ó. Douradinho. É esse que vai nos salvar. Não, não é. Nossa, que item horroroso. Meu Deus, velho. Esse cachorro é infinito. Cara, já deu tua hora. Vai embora. Uma pedrinha. Um lírio bom. Lírio pra upar os bagulhinhos que a gente não consegue invocar ainda, infelizmente. Tá, eu preciso daquele item. Tá de brincadeira com a minha carinha. É um item roxo ainda, hein? Vamos pegar o local de graça aqui em cima. Vamos pegar o local de graça que tem ali em cima e a gente desce com mais tranquilidade. Tô tomando meu suco de beterraba. Tá, tem um itenzinho ali, hein? Se eu não atacar esses inimigos ali do... Sabe, hein? Dessa descida. Eles não me atacam, né? Vai no mog do esgoto. Eu vou sim, Elon. Eu só preciso conseguir chegar lá, mano. Eu espero que derrotando o Radagão a gente abra caminho pra chegar em Lindell. Que tá sendo o maior problema. É que eu acho que é mais fácil... É, vai parecer absurdo. Mas eu acho que é mais fácil derrotar o Radagão. E... E derrotar o chefe que vai estar no lugar das duas gárgulas pra entrar em Lindell. Do que derrotar a gárgula que tá na frente do portão de Lindell. E aí, Vitor? Muito boa noite, mano. Os NG, os mobs dropam mais runas? Dropam, mano. Tá, itenzinho aqui do bom. Vou falar pra vocês que eu tava esperando mais, né? Sendo bem sincero, eu tava esperando mais. Pode ser que sejam, Elon, dois chefes lá. Mas podem substituir por um só também. Só um exemplo. Na Renala, colocaram a dupla da Pele Divina. Mesmo ela sendo um chefe só. Então é meio... É meio aleatório. Isso. E aí, Janilson? Muito boa noite, mano. Nosso menino quase ganhou, Vitor. Quase, mano. Foi bem apertado esse ano, hein? Agora. O meu pouco conhecimento. O worse. Eu acho que... Eu achei que ele ia ficar, sei lá, top 5. 4, de repente. Top 3 eu achei meio... Não sei. Exagerado. O meu conhecimento baixo sobre... Sobre o esporte. E aí, Juan? Muito boa noite, mano. Tá. Pegamos os itens que tinha pra cá. Ganhou porque sabe dançar. Dei uma olhada no novo... No episódio novo de AOT. Tá com o Titan. Achei da hora demais. Tá na... Essa vai ser a última temporada, Elon? Eita. Essa vai ser a última temporada ou é a penúltima ainda? Pô, esse urso vai me seguir até onde, mano? O que é isso? É a última. Tá. Parou de me seguir. Olha o Zú. Vai, Juliano! Oh, pô. Quase, hein, que eu perdi. Olha. Não é terrível. Não é horroroso. Ah, é verdade. Gurizada, se alguém ainda não deu like na live, eu agradeceria demais. Ajuda... Ajuda bastante. Então, vai ler? O quê, mano? Ângelo, quando passar uma mensagem, mano... Poxa, é assim... Meu Deus do céu! Ângelo, com todo o respeito, cara, pô. Você viu que na... Tem muitas mensagens que acabam passando. Se você analisar o chat, não é que eu ignorei uma mensagem ou outra mensagem. Só acabam passando, porque tá no meio do jogo, sabe? Eu sei que eu tô sendo repetitivo. Mas, assim, eu não deixo de ler mensagem porque eu tô ignorando. É só porque tem muitas. Então, assim, às vezes eu não vou ler de um ou outro. Tá, eu vou pedir, por favor, mais uma vez pra... Você sabe, tá? E eu acho que essa pergunta que você fez ali em cima, mano, a gente já... Eu já falei dessa... Gulo, tem os favoritos? Eu leio todo mundo, pô. Eu leio todo mundo. É, Ângelo, corta essa, cara. Todo mundo sabe que você não tem 11 anos. Me perdoa, cara. Me perdoa, tá? Me perdoa! Não tem! Valfrido, muito boa noite, mano. E aí, Problem? Muito boa noite, cara. Bem-vindo à live. Esse título aí tem algo a ver com o campeão do Olimpia? Exatamente, mano. Infelizmente, o nosso menino BR não ganhou. Chegou perto. Mas não ganhou. Chegou perto, mas não ganhou. Pô, eu acredito, velho, que não teve absolutamente nada aqui, hein? Poderia ajudar a gente. Eu jurei que... Que ia dar bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra mesa redonda. E ver o que que eu consigo upar de invocação. Ver o que que eu consigo upar de invocação. Vamo para a mesa redonda. Você está aqui para o espírito? E aí? O que que a gente upa? Infelizmente, esses daqui eu não consigo usar agora. O pássaro não dá para upar. Aí está triste, hein? O Lutel. Cara, será que tem alguma combinação? Eu consigo chegar em 86 de PF. Os feitiços consomem menos PF. Pô, se isso aqui ajudasse com invocação também. Quais as invocações especiais? Cara, as especiais, 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 eu acho que são essas daqui. Mas eu não consigo... Invocação do Latrel. Cara, essa daqui, ó. Não é ruim. Eu só não sei, peraí, o que que eu tenho de lírio? Eu não tenho um, peraí. Eu ainda não tenho ela, Matheus. Está tudo randomizado, mano. Eu não encontrei muitos itens chaves, por enquanto. Não, não. Sem spoiler, pelo amor de Deus. Dino está... Então, Janilson, você viu, mano? Cara, esse ano eu comecei achando que o C-Bam ia ganhar de novo. Mas eu admito que eu fiquei bem meio a meio quando... Quando teve a mensagem... A mensagem não. Quando teve a... Aquela primeira parte mais cedo da apresentação. Eu errei. É nessa aqui. E aí, Eliel, tudo bem, mano? Muito boa noite. Bem-vindo à live. A gente ganhou um itenzinho. Até onde eu vou poder upar esse daqui? Cara, até mais seis. Eu acho que é melhor que a pomba, não é? São dois, pelo menos. Talvez sejam melhor que as pombas. Ângelo, eu vou pedir, por favor, mano. Para não ficar mandando mensagens infinitas no chat. Por favor. Eu sei que não seria nem algo que eu preciso pedir. Mas eu peço, por favor. Vamos para... Quer saber? Margem do rio Siofra. Não é uma coisa que vai nos ajudar muito. Mas e se a gente conseguir derrotar a Latena? Espera aí. O que se a gente conseguir derrotar a Latena? Sete. Hum... Eu não tenho oito. Cara, mas mesmo assim, vamos upar esse machado. Porque ele está sendo uma das armas que a gente mais está usando. Gulo, quem vai lutar hoje? Cara, hoje é o Malhadinho contra o Derek Lewis. Eu acho que o Malhadinho leva, mas onde o Derek Lewis bate não nasce mais cabelo. Então é uma luta perigosa. Estava confiante. Aí falaram que o prêmio é para o Sibum. E como não escutei direito, pensei que o do segundo lugar. Eu já estava gritando pelo top 1 do Avon. Fortalecer a arma. Beleza. Peguei Elon. Peguei o MW3, mano. Espera aí. Para cá. Inclusive, a campanha dele está bem legal. Parece... Tem que lançar um multiplayer, né? Infelizmente, eu não consegui jogar beta. Mas parece que está mais otimizado que os outros. E aí? Ah. Pô, por que eu não estou acertando esse segundo golpe, mano? Tá, 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 tá. Deu para vazar. E aí, Francisco. Muito boa noite, mano. Seja bem-vindo à live. Buffa a arma. Tá na água. Eu não pensei nisso, mano. Bem lembrado. Tá. 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 Perfeito. Muito bom. A gente derrotou essa árvore aqui e ela está spawnando infinitamente? Ou não? Eu estou achando que a gente já derrotou, hein? Vamos ver uma coisa aqui. Hum... A gente já derrotou. Ih. Vamos lá. O problema vai ser agora com a... Com a nossa amiga, né? Com a nossa amiga... Com a nossa amiga Latena. Vamos tirar a pomba. Vamos tentar esses dois aqui. O comedor de strume, ele tanca bastante a... Ele consegue tancar bastante golpes também, né? O ruim é conseguir pegar ele. Vamos tentar. Conseguir usar ele. Tá. Ah, peraí. Eu só perco pra ela se eu quiser. O que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Olha pra onde foi a moça. Tá. Caramba, já está envenenada. Que velocidade, mano. O ruim é que o Hadagun, ele reflete, né? O Hadagun, ele consegue... Ah, eles vão morrer muito rápido. Mas tudo bem. Com o arco vai de boa. Uh. Tá. Pera, 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 pera. Toma. Hum, erramos. Maravilha. Caramba. Tá, peraí. Peraí que tá muito difícil de acertar. Boa. Toma esse stun. Beleza. Toma. Hum, errei. Já era. Um deles vai morrer. Infelizmente, eu não botei o talismã do arco, né? Vacilo meu. Tá. Cinza do arco não é boa. Mano, é maravilhosa. É que esse... O único arco que eu encontrei até agora, eu não consigo colocar... Eu não consigo colocar a cinza do Hadagun. Ah, pera. A cinza desse arco. O disparo forte, né? Mano, eu acho que é boa. Eu só tenho medo de ficar muito tempo parado. Sabe? Ser mais lento. Meu Deus do céu, cara. Que triste. Que horror! Vamos de novo. E agora vai. Usa o disparo forte. Vamos tentar isso, então. E... Peraí, vamos fazer três coisas, então. Botar esse. Botar o que aumenta o dano. E botar o que aumenta a habilidade. Chama o pombo. Mano, é que pelo menos em dois... Eu acho que o pombo não durou tanto da outra vez. Eu acho que eu tentei com o pombo, não? Eu acho que eles vão durar um pouco mais. Eu acho que eles vão durar um pouco mais. Tem alguém pesado, não é mesmo? Tem alguém muito pesado. Eu devia ter visto isso antes. Vamos de novo. Vou precisar tirar uma armadura de leve aqui. Quando ele rolou pro lado. E eu vi que parecia um saco de arroz, coitado. Tá, carga média. Ótimo. É agora. Sem dúvida. Pesadíssimo. Vem, moço. Nem tenho mais runa aqui, né? Tá. Porra. O ruim é isso, mano. É muito demorado. Apesar do dano ser maior. E se eu mirar no cavalo? Não dá. É muito difícil. É. É. O ruim é que já morreram, né? Foram pro saco. Uh. 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 Hey. Hey. Tá. Beleza. Bom, eu posso simplesmente ignorar ele, né? Deixar o veneno levar. Mas é uma coisa tão demorada. Eu precisava pegar uma flecha de podridão. Porque a podridão é bruta demais. Tá. Bem na manha. Tá. Agora ela ficou chatona. Agora é muito chato. Trezentas. Tá. Boa. Vamos ficar só nisso? Tá. Porra, Juliana. Precisa envenenar a moça. Tá. Usa a vida. Tranquilão. Manda veneno. Uh. Tá. Três flechas envenena, né? Mano, que golpe cretino. Que golpe cretino. E aí, Mael? Muito boa noite, mano. Bem-vindo à live. Cara, eu fiquei preocupado com o... Com o arco grande. E quase morri pras flechinhas miúdas. Tá. O ruim que não vai ter nenhum item bom, né? Filho da mãe, mano. Cara, mandar trezentas magias ao mesmo tempo. Vamos tentar... Vamos tentar o pássaro, que o Elon comentou. Vamos tentar isso. Talvez dê certo. Seria muito legal o time do Vasco também, né? O time do Vasco mandava muito bem. O ruim é que aqui, todas as flechas dela vão só num inimigo, né? E aí, Souza. Muito boa noite, mano. É... Matheus, a cinza de guerra, mano. Ela tá em algum lugar aleatório. E aquele leão também. Tanto a cinza como o leão. Para de bater no pássaro. Ih, Elon. Eu acho que você tinha razão, hein? É que o pássaro, ele devia tá fraco quando eu trouxe aqui. Tá bem melhor. Meu Deus, velho. Mano, é cretino ela mandar... Ela mandar a espadinha junto com a flecha. Opa, Arturo. Muito obrigado pelo presente, mano. John, seja muito bem-vindo aos membros, cara. Na abacinatura. Vai ter o link pro grupo do Discord. Mas pelo item... É que, Matheus, o leão não tá lá também, mano. Tá tudo randomizado. Eu não sei nem onde tá o leão. E o leão pode dropar qualquer coisa. E, além disso... Essa cinza pode tá em qualquer outro lugar também. Tá tudo completamente randomizado. A Loretta, por exemplo, pode soltar a espada do Maliket. Ou um mob comum pode fazer isso. Oh, não, não. Mosquito agora não. Ah, meu Deus. Eu mandei pro lugar errado. Tá. Meu Deus, cara. Sai! Tá. Tá. Isso aqui não é CS, né? Pra ele virar tão rápido Beleza Ah, não, não, cara Ele ainda tá envenenado Tá de brincadeira Como eu odeio essa magia, mano Beleza Toma Beleza, deu certo O negócio é correr, então Quando ela mandar essa palhaçada junto com as flechas A gente corre da flecha E esquiva só no ar Tá O veneno parou Vamos colocar de novo Se eu morresse agora Eu ia ficar, olha Chateado Chateado num nível Tá Não tá envenenado Envenenado Agora vai ficar Não é possível Voltou a ficar envenenado Oh, veneno Boa time Demorou Mas foi Caiu o frame Eu não acredito, cara Tipo assim Duzentas mil runas É ótimo Mas infelizmente A gente não tem onde colocar isso daqui, né? Então São duzentas mil runas inúteis Absolutamente inúteis E um osso E um osso grande, né? O osso grande foi simplesmente Simplesmente perfeito Inacreditável Aí, um momentinho Pô, até eu Quando quero ver uma live minha O YouTube bota anúncio também, mano Isso é um absurdo Aí Tá bom Let's que let's Vamos lá Peraí que eu Deixei em tela cheia O que achou do COD Mano A campanha Eu já não joguei tudo ainda Tá tipo a do MW2 A campanha O O que mais me fez Acabar comprando ele agora Foi Foram os mapas, né? Do Do MW2 original Que vão ter no No COD MW3 Flecha da podridão É melhor, mano Sem sombra de dúvida Só que pra criar ela Eu não posso criar Quase Posso criar 20 Tá Beleza A gente criou o que dava Mas estamos sem osso E estamos sem borboleta agora E aí André, tudo bem, mano? Muito boa noite Bem-vindo à live Bom, derrotamos ela Uma pedra 8 Não surgiu do nada Mano, vamos tentar O Radagon Vai ser demorado Mas vamos tentar ele Mas em qual animal, Kanui? As pombas não estão na praia, mano As borboletas também são substituídas Sim, mano Os itens trocam de lugar Por isso que tem um cogumelo aqui Por exemplo Você consegue? Vamos lá Cara, arco não vai rolar Esse escudo aqui Protege mais, hein Tampa visão Que é uma beleza Mas protege mais Cara, talvez a pomba Se a gente for pedir socorro Pra alguém Consiga sobreviver um pouco mais Não tem como dar dano de fogo Mano, se eu usasse a clava 360 Essa daqui tá dando de dano A lança tá dando 358 Tá dando menos dano É que o golpe carregado da lança É mais negócio, né E a nossa clava Cadê ela? Tá dando 220 A clava Na clava eu conseguiria colocar Fogo E essa coca aí Tá patrocinada Quem der a ela Vamos ver o quanto a pomba Ajuda Por que que eu levei uma pancada? Não tô vendo nada Coitada da pomba Cara, te dizer que a pomba Ela tá tirando um daninho ali Mínimo Mas ela tá atrapalhando A minha visão num nível Que eu não enxergo nada Deixa eu terminar a briga dos dois Vamos lá Boa, Juliano Time foi mal E aí, Itaúan Tudo bem, mano? Muito boa noite E aí, Brando? Tudo certo, mano? É, gurizada Temos um problema Temos um baita de um problema Talvez o machado Seja melhor, hein? Eu pensei na lança Porque a lança Talvez quebre a postura dele Mais Mais rápido Mas Radão foi legal nessa arena E o Ryan, tudo bem, mano? Cara, eu preferia que ele tivesse um pouquinho mais pra frente Agora, se for só de forma estética Aí sim Como estamos hoje Tá bom, a gente derrotou a Loreta, mano Eu pensei que não ia derrotar Ah, chamo um arco, Brando Infelizmente é um arco Que eu não consigo colocar cinza de guerra Então É o arco da serpente É bom Enveneno uma galera legal Mas Não é o melhor dos casos, né? E aí, o Ryan Cláudio É que o Ryan mandou boa noite agora Muito boa noite, mano Cláudio, boa noite, mano Bem-vindos à live Cara Assim Em algum momento da vida Vai, né? Em algum momento da vida Vai Opa E, mano Eu até posso tentar Buffar o machado Mas aí eu vou ter que entrar Buffado já Aqui vai ser muito difícil Conseguir tempo pra isso E o dano Vai ser pouca coisa a mais Ó, o problema é o dano Não é nem esquivar dele Posso tentar agora Não dá A animação é terrível O dano do machado é muito bom Mas a animação é terrível A receita dos portes é cheia, Itawan Ah, André Se você for na aba comunidade, mano E na aba assinatura Vai ter o link do Discord O link do grupo do Discord do canal Pra você entrar lá É, você ganhou Você ganhou presente de alguém do chat Que distribuiu membros no canal Só vai demorar um pouco Cara, infelizmente Eu acho que a gente vai ter que tentar A gárgula, hein Mael Até tenho, mano Um pouco Mas a matadora de deuses Assim, ela é boa Quando você faz uma build Pra golpe pesado A matadora de deuses Ela tá dando menos dano Ela tá mais oito E o meu machado Tá mais sete O meu machado com mais sete Tá dando mais dano Que a matadora de deuses Mais oito A única vantagem dela É que ela quebra a postura Mais rápido Mas só com o golpe pesado Se for com o golpe normal Ela não quebra Tão rápido assim E aí, João Muito boa noite, mano Se eu tivesse aqueles talismãs Pra aumentar o dano de golpe carregado Aí sim seria negócio Vamos tentar a gárgula Infelizmente Infelizmente o dano aqui Vai complicar demais Ai Meu Deus A estamina quase acabou Boa Boa Agora que ele vai ficar trevoso Todo golpe dele estoura a arena Ah, mano Eu vou morrer no teleporte Eu esqueci do teleporte dele É um inferno É um inferno escapar do teleporte Do dano que ele te dá De encontro Vacilei Não dá certo você usar a habilidade Quando ele quebrar a postura Não, mano Porque ele vai levantar Ele vai ficar, sei lá Uns três segundos no chão A minha habilidade Pra dar um dano bom Demora uns dez Rodopeando Então acho que vale mais a pena Ir pra porrada Vamos tentar na gárgula O foda da gárgula É que é a gárgula, né É hit kill também A gente não vai poder levar Nenhum golpe dela Então já dá pra passar Por raia lucária Mano Raia lucária Hum Entendi É... Não Não dá Eu tenho 12 pots Por isso daria Mas Depois da dupla da pele divina A dupla da pele divina Tá na primeira fase da Renala Quando a gente derrotar A dupla da pele divina Vai ter um boss Na segunda fase da Renala Então Temos esse probleminha Tem esse problema de leve E do jeito que a gente tá com sorte Vai ser uma Elden Beast da vida Pra quê? Pra sempre que a gente morrer Pra dupla da pele divina Desculpa Sempre que a gente morrer pra Elden Beast Ter que derrotar a dupla da pele divina de novo E o que que isso significa? Se colocarem A Elden Beast Ou alguém muito arrombado Depois da dupla da pele divina Eu simplesmente não vou ter potes de sono o suficiente Pra ficar refazendo a boss fight Lulo A verdade é que se você Usar aquela cinza da bundada Em um lugar alto Você não morre Eu não sei dizer, mano Se é verdade Boa pergunta Ainda é o Micognito É o segundo boss da Renala Perfeito Mano Se o segundo boss da Renala For o Maliket Mas o Maliket É a segunda fase Se for a primeira A gente morreu todas Se for a segunda fase A gente passa A primeira ferrou A primeira ferrou muito A movimentação do Clérigo Eu simplesmente não sei O que que é bom? O que que é bom? Tipo o General Perneta Pô, se vier o General Perneta Vai ser treta também, hein Mas é o seguinte Se for tudo muito ruim Eu simplesmente zero o jogo Sem derrotar o boss Que tá na área da Renala O que que vocês acham? Uma boa, não é mesmo? Mas vocês acabaram De me dar uma ideia Eu vou sempre andar Com o buquê de flor aqui Porque se for o Neo Eu vou usar esse negócio Boa noite Se você quiser ir para o Abismo Da Raiz Profunda Tem um caminho pela capital E aí Everton Tudo bem, mano? Muito boa noite Tô ligado, cara O problema Eu só quero entrar na capital Pode ser por baixo Pode ser pela entrada O problema é que por baixo Tem o Hadagon E por cima Tem a gárgula Não tem uma gárgula Tem a gárgula E aí temos um problema E aí, Gabriel Muito boa noite, mano Bem-vindo à live A gárgula atira? É atira? É que tem um coraçãozinho Que eu não consigo ver Nossa, a pomba não dura nada E o meu dano é ridículo Ah, mano Inferno Sempre TVC NPC? Sempre, Mael Mano O cavaleiro Dá para matar ele Sem ativar Com o veneno Ela Eu acho que ela Sairia daqui E aí, Levi Muito boa noite, mano Bem-vindo à live Vamos ver os outros dois Como que vão sair? Não, pega veneno A gárgula Pega Eu só não consigo Assoprar esse veneno Nela Infelizmente Assoprar o veneno Que é um problema E aí, Mauro Tudo bem, mano? Muito boa noite Quanto tempo? 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 Mano Cara, que inferno E aí, Máximo Tudo bem, mano? Muitíssimo boa noite Gastou a chave Que tem na bonfire Dos quatro campeonatos Para bugar Mano, eu gastei Já as chaves Talvez eu tenha uma Não, não Gastei Mas eu queria fazer Sem bugar Eu queria tentar Fazer sem bugar E sem bugar Tá difícil Cara, eu acho que As nossas maiores chances É com o Gideon E a Ítalo Muito boa noite, mano Ela é a do gelo É a gárgula Do gelo, mano Ela é a do gelo Tem uma quest Que você entra Não dá pra fazer Claudio, a quest Pra entrar Na Cidade Dourada Sem ser pelo portão Eu preciso Acessar pelo subsolo E pra passar pelo subsolo Tem o Radagão, né? Tem o Radagão lá Nos esperando Cara, o ruim é que o Rogério É muito fraco Mano, aquele Não vai Não vai É io Não! Filho da... Filho da... Não! Tá, isso aqui dá pra fazer. Não dá pra derrubar da arena nenhum, Gabriel. Nenhum chefe dá pra... Dá pra derrubar dessa arena. Se acontecer, o bug do século dá. Mas... Em situações normais... Não dá pra derrubar nenhum chefe daqui. E aí, o Sibam mereceu. Pô, mano, foi apertada essa, hein? Essa daqui foi bem apertada. Mas o Ramon evoluiu muito. O Dardo que estralizado funciona nesse. Pra ele atacar outros mobs, de repente muda o foco dele. Boa pergunta, mano. Eu só tenho que travar ele. E esse é um problema. Mas... Já ajudou bem. A gente tem uma invocação com dois. Pescais... Ah, filho da... Não, não, não Não, 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 não Ganhou, ganhou o máximo Ganhou, mano Mas é isso aqui Usa o Elixir Mano, o Elixir ele não tem nada Ele tá aqui Mas ele não tem nada demais Infelizmente Eu vou aumentar um pouquinho o dano elétrico Infelizmente a gente não achou nada muito bom Pra colocar Vamos lá Isso aqui vai dar É esse Esse aqui a gente só precisa combar ele E não deixar usar vida É isso Esse aqui dá Vamos lá Mano, se a gente tivesse aquele Elixir Pra tancar pelo menos um golpe Ia ser uma maravilha Usa o pistão Mano, eu tô tentando usar numa posição Se eu começar a usar ele Quando ele tiver com aquelas espadas na volta, Kanui Se eu continuar emendando e as espadas vierem em mim Eu morro Então eu só posso dar o pisão quando ele tiver colado em mim Pra saber que ele não vai mandar as espadinhas e ficarem no alto Senão eu vou ter que interromper o golpe É só dar um parry Manda em mim Boa Porra, idiota Ó, aí fudeu Eu vou ter que vazar Senão eu morro Se eu tomar todas aquelas espadas ali Eu morro Mano, quem me matou foram as espadinhas, velho Quem me matou foram as espadinhas Meu Deus Vamos de novo Hoje a gente passa dele E é aquele negócio Eu não sei se isso vai nos ajudar Afinal, a gente não avança em absolutamente nada passando dele O que pode acontecer É a gente encontrar algum item bom dentro do castelo Isso pode acontecer Já usou aquela sujeira Não vão Não vão Não vão Já tá com essa merda Ah, eu sabia, velho Eu sabia Que merda Será que eu tenho alguma Focar em backstab não é bom Mano, eu posso tentar Vamos tentar focar em backstab O problema é ele mandar o disco Se ele mandar o disco E eu tiver nas costas dele Ele vai virar na minha cara os discos Mas vamos tentar Ó, o backstab não para, mano Ó, doido Agora foi Ih, mas o dano é tão baixo Ah, mano Que disco desgraçado, velho É, é aquilo Ele não pode E se de repente Eu não tentar dar especial Eu ficar só com um bando golpe nele Dá pra derrubar E aí, Matheus, tudo bem, mano? Muito boa noite É, não dá pra derrubar, mano Não tem como Como derrubar da arena E se a gente ficar Com um bando ele Ah, não, não Não vou pra cima, não Vocês já perderam Uma cacetada de vida Vaza Mano, é que ele esquiva tanto É muito difícil Ele não conseguir uma brecha Uma brecha pra usar magia Se a gente encontrasse O time do Vasco Ia ser lindo De um jeito Vamos lá Cuidado que vai estourar Mano, em dano É inacredit... Não, tá tudo bem Ele e a gárgula Tão aqui Qualquer coisa que toca O time do Vasco Me quebrou Mano O ruim O ruim O ruim é que não tem como Cara Tem algumas Tem algumas Tem algumas Algumas cavernas Que são mais Famosinhas Se tivesse Algum item bom Nelas Tem o Radan O Radan A gente poderia Tentar derrotar Não serviria De muita coisa Porque a gente Já tem acesso Vamos para essa caverna Vamos lá O que tu achou Da vitória do Flu No Boca Juno Cara, eu não vi O jogo inteiro Eu vi até o Até o segundo gol Do Fluminense E depois não teve Mais nada, né? Ah, mano Eu tava torcendo, né? Tava torcendo pro... Eu não torço Pro Fluminense Mas nessa ocasião Eu tava torcendo O negócio é que derrubar O chefe é programado Por arena Então talvez Pode paralisar ele Mano, não Não tem como Infelizmente O Gideon Ele esquiva demais O Margit Às vezes Ele dá aquele pulo Pra trás O Margit Às vezes Ele dá aquele pulo Pra trás Mas... E que ele quase Se joga Mas não se joga O Gideon Ele não fica Ele simplesmente Não fica Encurralado lá Além de Não ser possível Derrubar Também tem Tem essa Achar a espada Do Rikard Seria bom Mas aí eu não teria Nem como usar Mael Infelizmente Ah, o item O item que prende o chefe No chão Hum... Tá, te entendi Te entendi Funcionaria Se fosse o Margit Já matou o Astell Tem o Astell também Tem o Astell também Mas se te entendi Tentar bugar o Gideon Com o... Com o... Com a algema Do Margit Eu acho Que não vai dar certo Cadê? Eu acho Que não vai dar certo Mas Eu posso tentar É programado Por Arena Não pelo chefe Tem certeza, mano? Eu acho Que esse Desafio Randomizado Os caras Iam pensar nisso Mas eu tô Disposto A tentar O que que eu tenho A perder, né? Eu tô morrendo Pra formiga O problema É o One Hit Kill Isso daí É o que mais incomoda Se a gente tivesse O Elixir da Bolha Tem algumas coisas Que começariam A salvar a nossa vida A que salvaria mais Morreu por uma picada A que salvaria mais Seria O Elixir Da Mana Infinita Aquela lá Ia salvar demais Porque daí A gente poderia Trazer invocações Mais peso pesado Tirando isso De repente As bolas de ferro Pra alguns chefes Que eles iam Tomar bem mais stun Então Eu acho Que a algema Só vai funcionar Botaram um urso Do lado do item, velho Eu acho Que a algema Só vai funcionar No boss Mas É uma coisa Que realmente Vale Vale o teste É outra formiga aqui? É isso mesmo? Uma pedra Três Será que esse urso Ele tanca o rodopio Do machado? A morte já temos Estamos em busca Da humilhação Exatamente Meu Deus Meu Deus Tá bom, né? Tá ok Estamos chegando na humilhação Vai Beleza Perfeito Não, moça Eu não vou atrás de ti O Gulu Tá bebendo Coca-Cola? Tô, mano Saúde em primeiro lugar O que temos aqui? Não dá pra ver, hein? Pelo menos Essa caverna aqui Tem um local de graça Do lado Pra gente enlouquecer menos Ele não tava de regime Da academia? Regime da academia? Pode ser que eu tivesse De regime de leves Mas Uma Coca Durante a live, pô Lembrando, gurizada Que se alguém ainda não Deixou o like Na live Eu agradeceria muito Pô, mas falando em dieta Você entrou num ponto bom Algum de vocês já compraram Aquelas marmitas prontas No iFood? Ainda tá fazendo MMA? Não, mano Tem Cara, desde que eu mudei O setup de lugar Que eu não tô fazendo Que tem uns Tem o quê? Tem um mês e meio? Dois meses? Que eu já tô nesse lugar aqui Nesse lugar Nesse Nesse quarto Diferente Mas Eu vi no iFood Um lugar que faz marmitas Entrega 20 marmitas prontas Fica tudo congelado Né? E daí Você vai tirando lá 200 gramas Por marmita Velho Eu tenho que ser sincero Eu sou gordo Eu penso como Eu penso mais como gordo Do que eu sou gordo Então assim 200 gramas por marmita As 10 marmitas São pra um dia, né? Oh No máximo Não dá, né? Se é almoço e janta Se é pra durar 5 dias Não dá não, né? Destrói a sombra Do cemitério lá É marmita vegana? Não, mano É normal É normal Eu parei pra pensar nisso Pelo seguinte Eu fiz os exames, né? Eu comentei com vocês Que eu fui na gastro e tal Quanto que eu preciso Pra invocar esse moço? Ah 85 Pera 86 Nice Eu não sei se ele presta Mas a gente tem uma Um pouquinho mais forte É marmita normal, Kanui Mas então Eu comentei com vocês Que eu tinha feito exame, né? E... E eu tô com um probleminha Que é gordura no fígado Então assim, ó Eu realmente preciso emagrecer Se essas marmitas Forem muito boas Mesmo sendo Bem pouco Eu até aceito Entrar na faca, hein? Na faca é ótimo Eu aceito entrar Nessa daí das marmitas É, mano Gordura no fígado Vamos tentar Derrotar o Astel Essa invocação é boa? Pera, então vamos na mesa redonda Mano, vai ter que emagrecer Pra ontem Exatamente Tá naquele São três graus, né? O grau um O dois E o E os meus pêsames Então eu tô no grau um Você caminha Não Eu até pensei Tem... Tinha esteira em casa Porra, mas esteira é muito chato De repente Uma bicicleta Uma bike Eu faria, hein? Bike é mais Animado Bike é um pouco mais animado Quantos homens de barro tem aqui? Dois, né? Dois não me interessa Se fossem quatro Ou o time do Vasco Me interessaria Tá, eu vim aqui Só por causa disso Um, dois, três, quatro Tenho até os cinco Isso que merda, hein? Mas vamos Vamos pilot De qualquer jeito Coloca um podcast Vai de esteira Faz uma corrida Arthur, eu posso fazer a corrida Depois de emagrecer, né? Se eu fizer a corrida agora Os joelhos vão virar Pater Monta o PC Em cima da esteira Vai matar a libélula Gigante dos pés Faz sideral Cara, eu acho que vai ser O caminho, hein? Eu acho que vai ser O caminho Esse daqui Fala um bem também Vamos tentar O que eu tenho? Peraí Eu consigo comprar Um, dois e três? Vamos tentar Falam bem daquele arqueiro Vamos ver se vai Você está muito acima do peso? Ah, mano A gente está com Com noventinha, né? Noventinha, cara Noventinha já é Já estamos lá, né? Chegando perto Da onde não deve Quanto de altura? Um e noventa Não, estou brincando Um e setenta Um e setenta Noventa quilos É ruim, cara? É terrível Um não está combinando com o outro Um não está combinando com o outro Mas aí você tem um e noventa canoia E aí você me quebra Não, a pior é a gordura no fígado Eu achei que o gulo fosse mais alto É porque eu sou largo Não, pera, 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 pera Eu tenho noventa quilos Mas assim Eu fiz esporte E não a vida toda Eu fiz arte marcial a vida toda Que é o que eu gosto Levantar peso Eu nunca levantei Então assim Não é só Só de banha Tá? Não é só de banha Mas Mas não é só de músculo Então eu preciso emagrecer É isso Pra que eu paro esse arqueiro Vai usar o bug De matar o boss Por trás da parede Tem bug Pra matar o boss Por trás da parede Matheus Gule bem alto Aqui pros lados Eu tenho um e setenta e três E peço oitenta e cinco quilos Tô com noventa e cinco quilos Mas tenho um e oitenta e um É, eu imaginava Que eu era o mais baixo do canal Eu imaginava Que o tampinha Da comunidade Seria eu Pera Eu não peguei Um local de graça Aqui dentro Mas eu tô me esforçando Na dieta Caramba Do nada O chat virou um Tinder Velho Peraí Do nada O chat cheio das informações Que eles Eu tenho um e oitenta e cinco Oitenta quilos Poucos pelos Barba por fazer E por aí vai É agora Engorizada Será que a gente ganha do astel? Eu vou levar um golpe e morrer Mas Então Cláudio Musculação ajuda Cheiroso Musculação ajuda muito Mano Eu não gosto Mas é uma coisa Que eu preciso fazer Olá Sou levi dezoito anos A procura de mulheres Então Por isso Cláudio Que eu pensei nessa marmita Cara Duzentas gramas Daqui a pouco Eu vou Em um mês Eu vou estar igual Aqueles malucos lá Do largados e pelados Mas Se eu emagrecer Tá bom Manda ele fora da arena Dessa arena Não é possível Será? Esse é o astel falso? Não mano Esse aqui é o astel O Honey É o astel da Honey E aí? Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Naquele ali Vai lá Vai lá Vai lá Ô touro Ô touro Vai ali Usa o arco Gênio Canui Gênio Monstro Pera Deixa o machado aqui Caso o desespero bata Hum Não Pega Que jogo sujo Não é mesmo? Vamos tentar pegar uma Kukri Eu não tenho Kukri Eu usei tudo O touro Tá pensando O que eu tô fazendo aqui? Tem uma Honey ali? O que que tá ali? Ele não vai chegar aqui Porque ele não consegue Ele tá travado Ai Mas a raba Chega Meu Deus Ah Se eu soubesse disso Meu Deus Ô ô ô ô Não Esse cara é um Esse cara é um lixo Eu tô com Se é pra ficar na flecha Eu ficava na flecha Já quebrou a postura Meu Deus Teus irmãos Cornos Iam ficar decepcionados Contigo Tá uma vergonha Com a família Eu quero outra invocação Ai Tá, tá Consegui o que eu queria Canoe Como eu tenho poucas flechas Eu vou guardar Eu vou guardar pra um momento de desespero Como eu tenho poucas flechas Eu vou guardar elas Pra um momento de desespero Da podridão Mas eu concordo Que seria uma boa Ainda morreu Ainda morreu o primeiro que o Summon Só falando Eu tava protegendo ele, Marcos Eu fiquei protegendo ali Meu Deus Mas eu vou botar esse daqui Peraí Cara, IC Aumenta a defesa Com os pontos de vida No máximo Obeso não dá, né? Ih, eu já vou ter que entrar aqui Tomar cuidado Vão 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 minhas crias Derrotem o Astel Meu Deus Eles são piores O Cabrito Ele tinha vida alta A vida alta Pelo menos Ah Ele se mexeu Ele se mexeu Ele se mexeu Opa Tanquei, hein Tanquei Oh, Astel Astel Tá Tá Isso aqui tava fora do script Astel Pera Eu tô segurando o golpe Eu tô sobrevivendo a um golpe Logo Eu vou estourar ele na porrada Prendeu Prendeu, querido Prendeu, querido Toma no mamilo Toma no mamilo Lula E aí E aí E aí E aí E aí E aí que merda que porcaria de item mas vencemos e é isso que importa agora pode resetar pro level 1, verdade ai 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 usar o gema pra prender o Gideon, vamo lá vamo lá tentar pedra 9 seria esse mais um sinal pra ir na renala cara, se a gente conseguir uma arma que mande pra vala que mande pra vala eu não vou passar nunca olha isso, velho e é um item normal ali atrás meu deus muito boa noite, Nicélio bem vindo a live, mano um sniper americano me matou na queda vamos fazer o seguinte passou a vontade já vai voltar mano, se isso daqui servir vai ser espetacular vamos tentar esse coloca um casaco o Ricardo 2 na arena do Ricardo 1 parapeito 1 gulo 0 sacanagem eu acho que não vai servir mas não isso aqui eu acho que era que era meio previsível vocês viram que com o talismã da defesa na vida máxima eu sobrevivi ao arco de repente hum ainda não porque eu não tenho dano mas eu aguentei vamos pro vamos continuar lá pra mansão vulcânica que bom que não funcionou que absurdo e aí a gente a gente tenta ver qual chefe que tá aqui e vamos colocar esse monge pra usar uma vez tô com 86 vamos fazer o seguinte vamos atrair o bicho com o arco de repente ele se mata pra gente gênio 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 quem falou do arco cláudio muito obrigado mano meu deus velho ah cacerta pelo amor de deus amém hein tá é o seguinte aquele ali nos mata e aquela ali nos mata e eu não quero morrer valeu valeu a pena beleza prendemos o mago o harry potter tá preso o harry tá preso sai que isso sai daqui meu deus ainda bem pedra de forja sombria oito perfeito esse aqui é o capra demon o capra demon da nova geração vambora vambora ai ah esse aqui são todos melecas então eles não vão me atacar ótimo ótimo alguma coisa tem que ser bom né pega 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 o item que merda tudo me mata mano não pode o que eles botaram aqui no caminho um avatar da tervore no lugar do carrinho de mão ai me quebra sabe uma coisa que eu gostaria que tivesse ah é tu coitado vem 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 uma coisa que eu gostaria nesse jogo tem algumas áreas pô esse lugar de lava aqui é fodão né seria muito legal se tivesse bastante coisa pra explorar por aqui recompensador né se queimar os pés e tudo mais e não tem nada tipo assim tem um item ali embaixo e tal mas pra lá nada que você falhou valeu muito a pena vir aqui gostei do inimigo gostei muito melhor que o Orochimaru que ficava aqui esse aqui eu acho que eu preferia a gosmo vamos dar aquela explorada né ó cinza de guerra da esqueci o nome da rios de sangue uma pedra 7 pula uma pergunta você matou o soldado do Godric acho que não Arthur acho que essa acho que esse perigo ainda tá solto como sabe se tá aleatório como assim Matheus meu Deus esse aqui é o vermelhão hein esse aqui é o que machuca aí o rato me mata hit kill ah qual chefe substituiu ele já vi foram dois lobos de faro azul eu acho que eram lobos que ficavam em uma caverna comum oba e aí olha o rasbulo aqui vamos dar aquela explorada lembrando gurizada que se alguém esqueceu de deixar o like na live eu agradeceria muito curte mortal Mortal Kombat mano eu gosto mas eu sou muito ruim gosto mas sou terrivelmente terrível item dourado daquele lado hein não pegou o item na estátua da cobra peguei mano na boss fight com a na boss fight lá com a com o Astell pegou sim você falou que eu não peguei o item ali atrás eu deixei o item que merda tá só inimigo ah esse aqui é ruim tá tem um item ali tomar cuidado com o ratão do pântano outra perda outra perda de forja sombria oito muito muito bom é e bem bunda e o ricardão aqui já acabou o FCBR não ah eu acho que vai para a última luta agora aqui em cima a gente viu o item que estava não não quem que é esse agora agora está travado hein amigão tá vamos teleportar pra eu agora estou na dúvida se eu devia ter feito isso ou ido direto pro ricard antes mas vai que tivesse algum item bom né vamos fazer o caminho de volta de repente eu já liberei um atalho hein isso aqui vai subir né aí maravilha valeu canui eu tinha me esquecido mano já foi cláudio tinha uma faca negra doente aí nessa parte que tem uns itens na lava é isso mano aqui embaixo ali ó ah na cabeça da cobra também tem um ali vamos pegar ó ele me esperando passar ali ó só pra sair correndo coitado ó ó ó ó Tchau, tchau. É, eu pensei que ia dar bom isso aqui, hein? Passei duas horas pra pegar esse elmo do Cuco. Eu pensei que ia dar bom. Agora a gente vai passar na boa e vamos ver qual chefe que tá na arena do Ricardo. Bom. Não vai tá o Rykard lá, né? Então Elden Beast. Pô, se tiver Elden Beast lá é uma merda. Aí a gente tá realmente cercado de... Cercado de... Chefs terríveis, pô. É o randomizado mais terrível da história. Beleza, o urso cagou pra mim. Dá pra farmar a runa ali naquele pássaro pra comprar... Mano, infelizmente... É... Tinha pássaro ali? Eu acho que eles trocaram tudo. E se tiver pássaro, o drop do inimigo, ele é randomizado também. Então o pássaro... A Malenia já foi, gamer. A Malenia foi ontem. Eu não esperava que a gente ia derrotar a Malenia e o Radagon e ia nos travar logo em seguida. Vamos ver quem tá aqui. Elden Beast, não. É o lobo? São dois chefes. Isso aqui é uma informação importante. É o lobo. É pra ser tranquilo, mas são dois chefes aqui. Já fez um desafio sem morrer? Arthur, eu tinha um desafio específico sem morrer. Que ele não... Ele não tá terminado. A gente foi até Farum Azula sem morrer. Mas foi numa época que eu tava não começando. Mas... É, começando com os desafios no canal. Depois eu já zerei sem morrer. Em Speedrun, por exemplo. Mas esse desafio em específico, ele não foi finalizado. Eu já zerei sem morrer em Speedruns. Tá, quem que tá na segunda fase? Suça! Vamos lá, meu velho. Que saudade de ti, cara. É! Só porque eu falei suça aí, ó. É uma pena que tu é um boss que não vai me levar a lugar nenhum. A não ser que o teu item seja muito bom. Mas o Gustavo, ele perguntou uma coisa. Mano, eu já te respondo. Um momentinho. Peraí que travou tudo aqui. E muito boa noite, mano. Bem-vindo à live. É. E. Vamos lá. Vamos lá. A área da neve, infelizmente, a gente não tem acesso. E o anel da Rani para a quest da Rani. Tem um item aqui no mapa. Infelizmente, esse elevador eu não tenho acesso, mano. Meu Deus, que merda. Mas o Gustavo, ele perguntou, você sabe quando lança algo novo no jogo? Cara, eu acho que só na DLC mesmo. E estão falando que deve ter o anúncio dando uma data específica de lançamento no The Game Awards. Eu não sei exatamente quando que ele vai rolar, mas acho que é em dezembro. Ou no final de novembro. E talvez eles dessem uma data, mas... Mas só isso. Infelizmente, a DLC ainda vai demorar para lançar. O boss que eu mais gosto nesse game é esse daí, o Godfrey versão EAD. Tá, agora é triste, hein? Triste demais. Vamos tentar derrotar o Radan. Eu consigo upar mais o machado. Tomara que venham muitas cinzas de guerras novas e armas. Eu não tinha parado para pensar isso, mano. Eu queria muito coisa da história nova, que obviamente é uma coisa que já teria. Mas realmente adicionarem armas novas e cinzas de guerra vai ser bem legal. Estou em um beco sem saída, exatamente. O Radan, se a gente derrotar ele, é outro que não nos leva a lugar nenhum também. Mas... Mas vamos lá, né? De repente ele dropa a solução de todos os meus problemas. O que eu tenho que fazer? É o ferreiro, o ferreiro, porra. Oh, eu... Eu não sabia que eu ia fazer muito. Só se levantar. Não, mas 10 é um exagero muito grande. Qual é menos pior? Cara, eu acho que o... Em questão de moveset, o chefe mais... Entre o Radagon e a Gárgula, em questão de moveset eu me sinto muito mais confortável enfrentando o Radagon. Eu consigo esquivar dele o dia todo. O problema é o dano. E o problema é que eu só vou poder errar uma vez. Então... Esse é o problema. Vamos tentar o Radan primeiro. Ver se ele dropa alguma coisa boa. E aí a gente vai para o Radagon com qualquer coisa. A Gárgula vai ser muito difícil. Vamos lá. Confesso que estou depressivo por esse Godfrey AD ter morrido de primeira. Pô, o Godfrey AD, ele é... Não que o outro... A gente vai enfrentar dois Godfreys com as duas vidas inteiras. Assim como os dois Malikets, né? Vai ser a segunda fase com a vida cheia. E o Godfrey é a segunda ou a primeira fase com a vida cheia. Esse daqui, ele não é tão terrível. Agora, a segunda fase do outro. Quando ele começa a dar o pisão que estoura tudo. Começa a sair o vento. Aí começa a ficar mais trabalhoso o negócio. Não, o Clérigo Bestial vai ser impossível. Ai, caceta. E o medo? Não, eu morri! Já era, já era. Como é que eu vou tancar o meteoro? Eu não sei de onde ele vai vir. Ah! Jogo! Graças a Deus. E aí E aí E aí É, gurizada. Com dano... Ah, merda. Ah, merda, Radan. Com dano, tudo muda, não é mesmo? Agora é o seguinte. A gente não conseguiu um item bom. Mas a gente conseguiu entrar na torre do Radan agora. E a gente derrotou ele. Vai que tem um item bom na torre. Ah, a gente derrotou um... Ah, o Margit. A gente não derrotou o Morgoth. Eu tenho que derrotar o chefe. E eu tenho que ter a runa dele. Eu derrotei a Malênia. A gente derrotou a Malênia. E... A gente tem a runa dela. Correto? Não tô louco. Então é isso. Não tem um esquema pra descer aqui? Ou eles arrumaram? Não tinha um bug com uma lágrima? Não tinha um bug com a lágrima explosiva que dava pra gente descer o elevador de Lindell? Existia esse bug, não? E ainda existe? Não. Não. Gulo, tem um perfume que aumenta muito a sua defesa e que te deixa com aspecto de metal. Mano, é que esse que me deixa com aspecto de metal eu fico com sobrepeso, gamer. Ele não... De repente ele até esquiva, mas ele só anda, sabe? Ele fica travadão. Mano, se o esquema do elixir de explosivo funcionar ainda, de repente a gente usa, hein? Disseram que todos os glitches de alavancas estavam resolvidos, então provavelmente... Pera, funciona ou não funciona? Uma bolha. Pera, por que isso aqui não tá ativado? Por que esta merda não está ativada? Levi! Mano, muitíssimo obrigado, cara. Foi o primeiro superchat numa live, cara. Muito obrigado mesmo, Levi. Agradeço muito, mano. Muito obrigado. O que é isso, Levi? Agradeço demais, mano. Muito obrigado mesmo. Eu acho que a gente tem o elixir explosivo. Acho. Vamos ver. Vamos ver. Que a gente tem acesso. Não que eu tenho. Ah, agora funciona o teleporte? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ainda não, mano. Eu preciso ativar alguma coisa. Bom, mas já estamos aqui. Deixa eu ver como é que a gente faz esse bug de saltar do elevador. Se ainda funciona. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar o bug. Elden Ring. Lindo, eu levei tudo aqui. Será que ainda funciona? Vamos ver os comentários. Ué, não tem nenhum comentário recente? Mais recentes. É, eu acho que não funciona, não. Pelo que eu entendi, não funciona. Tem que pular na alavanca e ficar apertando o E. Aí ele ativa. Falou, Arthur. Pô, mano. Boa sorte. Boa sorte na prova, mano. E dê tudo certo. Espera aí. Espera aí. Ah, caí em cima do elevador, você diz, né, mano? Tem a cinza da bundada? Ah, quer testar aquela teoria, Cláudio? Acho que eu tenho, mano. Tenho. Será que funciona? Ah, cara. Ou... Ou... Eu acho que foi corrigido, mano Acho que foi corrigido Ele foi com vontade Mas acho que não funciona Quanto que tá dando de dano o machado agora? Deixa eu ver Pera 422 Mano Vamos no homem, né? Vou tentar mais uma vez O problema de enfrentar Opa, deixa eu trocar só a cinza O problema de enfrentar o Hadagon com O problema de enfrentar ele com uma invocação junto É que daí os golpes dele ficam muito imprevisíveis Isso pode ser um problema Os ataques carregados Você viu qual boss tava no No patch? Tava sem boss lá, mano Acho que tava sem boss Vamos tentar, Liel Mano, o Elixir De tancar um golpe Ia ser espetacular De uma forma Hoje foram quantos chefes até agora? Loreta, Radan, Astel O Godfrey EAD Tá mais pra mini boss, né? Música O Godfrey EAD O problema é a demora A janela pra bater É muito pequena Carregando o golpe pesado A janela pra bater Ai Mano, o teleporte é o meu ponto fraco Tá, vamos deixar eles dois Se matando ali Vamos lá A gente vai fazer ele Feta, feta! Mano, esse teleporte dele É a única coisa que me incomoda muito Hum, eu não corri o suficiente Vamos fazer Sem invocação A invocação... Não, não é que atrapalha Não vou dizer isso Mas eu tenho que sair de perto E sem a invocação Eu consigo aumentar o dano não físico também Vamos lá Tá, três talismãs de defesa Dá o rodopio Toma o goró Tá, tchau! Ai, o olho tá coçando. Eu só não posso sair de perto dele. Se ele começar com a palhaçada do teleporte, ele vai me ferrar a vida. Começou. Não! Porra, eu pensei que era só a martelada no chão, vacilo. Hum. Essa estaca de marica podia ser na porta, né? Tudo bem que no jogo original é o Mímico. Então, não tinha necessidade realmente de ser tão perto. Meu quarto tá um show de luzes. Vamos lá. Será que tem algum momento que eu consigo emendar esse golpe nele? Acho que não. Vamos lá. 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 Olha, é um perigo desnecessário. Falando em desnecessário. Sem rodopio. Eu vou me empolgar e eu ia usar o Moro errado. Cara, essa é a nossa clava. Eu consigo botar fogo na clava, né? É que o dano dela tá metade desse aqui, não vale a pena. Acho que eu vou fazer um miojão. Vai lá, mano. Porque aqui vai demorar bem mais. Do que o tempo pra ferver a água. Vamos lá. Tá. É um golpe pesado. Eu fiquei sem estamina. Tem que administrar esta merda também. Boa, boa, boa. Foi pra assustar. Foi um tiro de aviso. Tava com pouca estamina. Eu até poderia tentar quebrar a postura dele, mas viu medo. Boa. E aí, Nelson? Muito boa noite, mano. Bem-vindo à live. E aí, Nelson? Muito boa noite, mano. E aí, esse rodopio. E aí, esse rodopio. Ah, e o teleporte. Ele vai apelar pra habilitar... Que triste. Para fazer o bug funcionar, você não pode cair diretamente no chão perto do explodir. Tem que fazer um ataque pra cair na parede. Ah, então tinha outros esquemas. Mas ainda funciona, Everton? Lembrando, gurizada, que se alguém ainda não deixou o like na live, eu agradeceria muito. E se a gente tentar colocar alguma invocação... Pra incomodar ele? Mas mesmo assim, vai ser difícil. Vai. Devia ter deixado pra depois, mas tudo bem. É, o Hadagon, ele fica loucão, velho. Cara, mas se ele ficar só em mim... Será que eu consigo atrair o Hadagon pra trás? Será que eu consigo atrair ele, velho? Ia ser perfeito, hein? Tá, vem pra cá, vem pra cá. Isso! Tá longe do Hadagon. Tá longe do Hadagon. Vaza! Vaza! O cara já tá morrendo. Ah, mano. Cara, o Stan do teleporte é ridículo! E aí, Quadrado? Muito boa noite, mano. Bem-vindo à live. Já tem em mente qual será o próximo desafio? Ainda não, Kaique. Eu até pensei... Um... Um inscrito sugeriu... Fazer a mesma coisa, só que eu... Da mesma forma que a gente fez da outra vez. Ao invés de não upar o personagem, a gente não upa as armas e upa o personagem. Eu não sei se eu vou trazer esse direto, porque eu poderia ficar meio repetitivo, porque foram dois que a gente acabou de fazer. Mas... Tô pensando ainda. Eu lembro que durante esse desafio, algumas pessoas deram... Umas ideias bem boas no chat. Então... Vamos ver. Zera só na adaga ou chicote. São armas ruins e fracas. Tem série das duas, Levi. Só com a adaga e só com o chicote. O chicote, ele tem que pegar o jeito. Agora a adaga é quebrado. É muito forte. O único problema da adaga... É o alcance. Que é minúsculo. Oh, cacete. Mas tem série dos dois. Umas ideias... 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 Ai! Boa Cara, a única coisa terrível é esse teleporte Mano, o primeiro teleporte Eu não sei se tem que ir pra cima E eu vou pra trás Mas é terrível, velho Tá apanhando pra um cara Deficiente de um braço, Everton Não queria dizer nada Mas aquele outro braço Que parece estar faltando Ele manda uns golpes Manda uns raios Por lá que Te fala, hein? Muito boa noite, mano Não assisti esse Deu uma parada no canal do final do live do escudo Pô, Levi, tem vários, mano Tem zerando Elden Ring Esse aqui é um clássico Então sempre tem que ser comunicado Zerando Elden Ring Só com Malenia no mapa Tudo que anda era Malenia Com itens randomizados Tem, sei lá, zerando sem se curar Algumas speedruns e por aí vai Tem uns desafios bem legais Oh, porra Aí sim, Nero Parabéns, mano Qual vai ser o primeiro jogo pra estrear? É agora É agora É agora Me irritei contigo Me irritei contigo Radagon Então agora acabou Agora tu vai ser o Jiren, cara E eu vou ser o Goku Qual o Goku, né? Isso é questão Quase que eu fui pro saco Opa Será que é isso? Será que é pra cima? E esse tempo todo Eu levei esta merda na cara? Até me enrolei pra falar Usa vida rápido Cara, conseguir uma brecha com ele de longe É terrível, hein? Faz aquele desafio que falei no Discord Tudo randomizado Gamer, esse daí tem alguns... Não é problemas Mas olha Miniboss contaria Então A gente poderia focar nos miniboss Pra upar o personagem Pra upar sua vida, na verdade Segundo É muito difícil Colocar todas essas limitações No título É porque isso daí Não é um desafio Isso aí é tipo É um desafio Mas o que eu quero te explicar É que não é um... Desafio level 1 Randomizado Sem usar vida Não, ele é um desafio Randomizado Que é com um chefe duplo No level 1 Só podendo upar 1 de cada vez Chefe duplo não dá nesse Pelo amor de Deus E se morrer E se morrer Perde os itens Eu vou precisar De 500 caracteres Pra colocar Esse título Agora Elden randomizado Morreu Perde os itens Aí é uma coisa mais Fácil de pôr no título E aí, Exu Muito boa noite, mano Bem-vindo à live Tá Vai quebrar a postura, não é possível Meu Deus Ainda bem que ele deu um golpe lento Senão eu tava ferrado Eu falei pra teleportar pra dentro Meu Deus, cara Vamos pro último local de graça Não seria melhor enfrentar a gárgula de longe? Será que dá pra enfrentar ela de longe, mano? Vamos tentar Elden Ring randomizado no NG mais 7 Mano Eu acho, sendo bem sincero, que é mais difícil ir no level 1 No randomizado Do que no NG 7 Porque no NG 7 eu posso levar 3 golpes E aí, Everton Lucas Muito boa noite, mano Bem-vindo à live No NG 7 eu posso levar uns 3 ou 4 golpes Dependendo do inimigo Aqui levar um só Vamos tentar o arco Vamos ver Everton Você pode ter salvado Isso daqui, cara Alguém pode conferir pra mim Se ela... Se dá pra envenenar ela Tem como envenenar Entendi o seu ponto E aceito o seu arrego de desafio Não, a gente pode fazer, mano A gente pode fazer isso Mas de alguma forma Um pouco mais simplificada Ela não pega envenenamento Quando eu falo simplificada Tipo assim, deixar a parte mais difícil Mas só pra ficar um negócio Mais objetivo, sabe? É isso, gurizada Mas eu vi A minha vida Não, pô, não Quer dizer que a gente pode fazer isso Mas... Mas deixando ele de uma forma Mais objetiva Porque assim, vai ser difícil Ter um desafio no canal Pior que esse daqui Pior que o da Malênia E pior que só com invocação Então os outros Eles tem que ser um negócio mais... Mais fácil de replicar Digamos assim 100, 300 100, 300 critérios Pra run, sabe? Cara, o que eu posso fazer É invocar uma... Se eu invocar ele Eu posso usar o cavalo? Eu acho que não, né? Level 1 no soco randomizado Mano... É... Eu precisei achar as luvas de ferro, Levi? É... O que eu mais quero É ir no soco Com as luvas de ferro Ah, meu Deus Ela tá agressiva As luvas de ferro É o item que eu tô pedindo Adeus desde o início E aí Vamos lá. Ele vai ficar perdido em qual dos dois arqueiros? Ah, não, não, não. Ele vai sumir, ele vai sumir. Vambora, vambora, vambora. Eu tô arriscando demais aqui em cima. É um homem morto, né? Olha a merda. E aí, Imperatriz, tudo bem, mano? Muito boa noite. Bem-vindo à live. Oi, inferno. Eu vou ter que gastar as flechas de veneno também. Tá aqui desde o começo? Pô, mano, brigadão pela paciência. Cara, com o chefe duplicado que a gente zerou... Foi terrível também, hein? Eu esqueci... Eu esqueci desse pesadelo que a gente fez. Com aqueles dois gigantes de fogo. Esse a gente já fez, Levi. Foi um dos mais difíceis do canal. Eu acho que só tiveram umas duas vezes que eu pensei que eu nunca ia passar do chefe. Uma foi nessa daí, com invocação contra a Malenia. Eu pensei que eu nunca ia derrotar ela. E a outra, eu acho que foi no desafio duplicado, gigante de fogo. Dois gigantes de fogo. Ficava um acavalando dentro do outro. Eu não conseguia ver o golpe do que tava atrás chegando, porque o corpo do primeiro tampava. Nossa, velho. Foi um pesadelo. Agora, eu poderia ter passado da gárgula assim ontem, hein? Eu pensei que de arco não seria possível. Eu acho que se eu tivesse a pé, ia ser complicado. Uma hora ela poderia me alcançar. Mas de cavalo realmente ajuda muito. Como derrotou a Malenia só com o Summon? Com o Mímico, mano. Meu Deus do céu. No final das contas, foi com o Mímico. Mas assim, demorou muito. Porque a Malenia recupera muita vida. E o Mímico, todas as invocações... Tirando a Tish e o Lutel. Só que os dois são burros. Eles desviam, né? Eles ficam se teleportando ou esquivando. Mas eles são muito burros na hora de bater. O Mímico, ele era full agressivo. Então, eu tive que fazer um Mímico tanque. Com um golpe muito absurdo. Ter uma sorte gigantesca no RNG dela. Pra ele conseguir derrotar. Foi o Mímico com aquela... Com a foice usando chama negra. Só falta um, hein? Pelo amor de Deus. E aí? Peraí. Aí. Uh! Easy gurizada! De primeira, não é mesmo? De primeira. E vocês sabem o que que é maravilhoso? Agora. A gente tem acesso ao contrário. Ah, não tem. Finalmente a live tá andando. Pô, a gente derrotou vários chefes, Kanui. No nosso... Humilde círculo, né? No nosso humilde círculo bloqueado. Mas derrotamos. Peraí. Deixar o machado. Cara, e que o olho tá coçando. É brincadeira. Deixar o arco aqui. Poderia fazer um desafio só com invocação no randomizado? Putz, mano. Mas é que esse daí acrescenta uma dificuldade... Artificial tão grande de não saber onde estão as invocações. Que não tem como fazer. Já que não tem. Mas seria um saco assistir. Seria uma live de um ano. Pra conseguir achar a invocação. Então, é esse tipo de coisa que... Que bloque... Como é que eu posso explicar? A gente zerar o Elden no level 1. Randomizado. Tem mais de uma arma boa que eu posso usar no level 1. Tem a lança da serpente. Tem esse machado aqui. Tem as bolas de ferro. Tem invocações que eu posso usar. Então, mesmo estando limitado. Eu tenho opções. Agora, quando a opção é só invocação. Eu só posso usar elas. E todo o resto tá excluído. Aí, deixar randomizado é complicado. Não, não é a rego, pô. São só desafios que... Que seriam absurdos de demorados. Tá. Um abraço. Tem o canhão. Esse do canhão eu arreguei. O do canhão... Arregado. O golo tem algum mod pra deixar os pontos de graça randomizados. Seria um desafio legal. Não sei te dizer, mano. Agora, Kaique. Eu tenho vontade, mano. De começar a trazer desafios no Dark Souls 3. O Dark Souls 3, eu... No Sekiro, eu teria que... Ele é mais diferentão. Mais diferente existe a palavra, né? Claro que existe. Existe essa frase. Ele é diferente... Mais diferente? Nossa. Soa muito estranho. Mas... E ele, então, não chama tanta atenção. Apesar de ser um dos preferidos da galera. O Sekiro, por fugir do... Fugir um pouco da ambientação, né? Do Souls padrão. Em live, a galera não assiste tanto. Já o Dark Souls 3 assiste. Então, eu penso em trazer ele. O Dark Souls 1 e 2, apesar de serem muito bons... Pra live. Ainda mais considerando que muita gente começou a jogar Souls pelo Elden Ring. E tem gente nova chegando no canal. Eu acho que o Dark Souls 1 e 2 pode ser um impacto muito grande. Levi, eu tô quase terminando, mano. A gente fez em live. A gente fez em live. E falta a Fridge. O... Como é que é o nome? O boss fight. O boss final lá. O boss fight final é ótimo. O boss final. Esqueci o nome. O Soul of Cinder. O Midir e o Gael. Falta essa finaleira. Mas o que tá mais me complicando deles... É a Fridge. Pelas três fases. E só poder levar um golpe. No Lords of the Fallen seria possível algum desafio? Eu acho que não, mano. Porque a maioria dos desafios que eu trago no canal... Claro que eles têm que ser divertidos e tudo mais. Mas eu tenho que pensar muito na... Na visibilidade do desafio. E o Lords of the Fallen e o Lies of Thief seriam dois que... Pegariam poucas visualizações, sabe? Mano, eu não lembrava desse baú. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ah, valeu. Muita pena. Eu quase morrer pra um dragão. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele tá... Ele tá fazendo o que eu acho que ele tá fazendo. Que é tentar me seguir mesmo. Meu Deus! Terra mágica. Se a gente usasse esse tipo de sujeira... Hum... Peraí. Não consegui correr. Aí... Aí... Tá... Tá... Beleza Itenzinho dourado Muito bom Agora é o estilo Quase Nesse corpo tinha a maldição do Alfobre, alguma coisa assim, né? O que tal o seguinte? Fazer uma jogatina de eldo Onde você tem que usar as armas na ordem das classes Gamer Eu acho que esse desafio Ele é tão difícil de botar no título Como o outro Mas a gente pode pensar em alguma coisa do tipo Tem um desafio, é que ele é um mod Eu não trouxe até agora Porque eu não achei esse mod E eu acho que você vai curtir É muito mais difícil que esse que você sugeriu A nossa arma Troca a cada 5 segundos Qualquer arma pode vir Pra nossa mão Pode vir um escudo, pode vir uma tocha Pode vir o que for A gente tá batendo e o mod vai trocar a cada 5 segundos A arma que tá na nossa mão Esse daí é muito bom Eu só preciso, inclusive O dragão vai destruir a cidade, né? Se vocês acharem esse mod Eu vou falar pra vocês onde é que tem o vídeo Inclusive que é no canal do Bush É simplesmente um espetáculo o canal daquele cara Vários desafios legais Só que esse mod em específico Eu não encontrei Então se algum de vocês souber onde baixar A gente traz Eu vou tentar encontrar também 5 segundos é muito pouco Pouco, acho que a cada 5 minutos Mano, a gente pode botar, sei lá, cada 10 segundos Sabe? Pra acontecer várias vezes No meio de um chefe No meio da... No meio de um chefe é ótimo No meio de uma boss fight Olha o machado do véio E ele fez um outro também Que é um outro mod E eu não sei que mod é esse As armas são aleatórias, gamer Elas... Eu não tenho arma no inventário Ficam trocando automaticamente Qualquer arma do jogo Mas a arma sempre seria nível 1 Eu não sei te dizer, Imperatriz Como é que funciona Eu vou ver a forma que ele configurou E eu fazia... E eu iria fazer igual Caso não ache o mod Pode colocar um timer aí E troca a arma Pode ser Pode ser Também O Kaique deu uma alternativa boa E ele fez um outro desafio Bem legal também Que o personagem dele Se teleporta a cada 5 minutos Então, a cada 5 minutos O personagem dele vai pra qualquer lugar do mapa E ele tem que serado dessa forma E aí, Denis? Tudo bem, mano? Muito boa noite Se não me engano Ele comissionou um modder Pra fazer o mod Aí ferrou, hein? Por isso não tem no Nexus O foda de colocar o timer É que eu acho que não teriam armas o suficiente Se a gente começasse uma run nova Sabe? E... E eu acho que Não sendo de forma automática Seria difícil a gente Sortear qual que seria a arma Então, tem algumas armas que ele usou Que ele não tinha o status Kanui Tem o do teleporte Mas agora que o Denis falou isso Eu não sei se o do teleporte Foi um mod que ele pediu exclusivo também Exatamente, Imperatriz Pode trocar no meio da boss fight Então, por exemplo Se eu apareço do lado de Raya Lucaria Eu preciso pegar a chave E tentar avançar pra Renala rápido Pro jogo não me teleportar Antes de derrotar ela Poderia trocar a arma Conforme estivesse na sequência do inventário A gente poderia Pensar em alguma coisa Mas tiraria o brilho Do negócio aleatório, né? Eu vou tentar ver no Nexus Porque assim Nesse mod aqui do randomizado Tem vários desafios Que eu posso fazer nele Mini desafios Que eu posso fazer usando ele Sabe? Eu consigo alterar bastante coisa Inclusive pra Pra duplicar os chefes É com esse modo randomizado também O modo não O mod Randomizer Então eu vou ver as coisas Que eu consigo fazer aqui E a gente pode escolher um Um bacana Lá embaixo tem itens Eu vou aí, Kanui Eu vou aí Quando a gente descer pros esgotos Eu vou descer lá Eu só quero ver o boss Que tá na área do Do Godfrey Peraí Esse aqui é da área da Malene Eu devia ter corrido mais Pra usar a vida Trocaram por um cavaleiro Decente, hein Trocaram por um Que pelo amor de Deus Vamos lá Peraí Esse escudo é extremamente difícil de dropar Mano, eu consegui ele no modo randomizado Mas eu não tenho ele Na minha conta principal Que tá no NG Vinte e tantos, mano É absurdo Inclusive Quando eu peguei esse escudo Eu pensei O que eu tinha feito de errado No jogo principal Pra não ter conseguido Tem o mod Convergence Mano, tem série dele no canal Tem série já em live Eu pretendo trazer de novo Assim que eles atualizarem Porque tinham algumas coisas Que estavam por fazer Tinha algumas estruturas Que estavam Completamente Como é que eu posso explicar? Eles estavam criando Alguns castelinhos Pelo mapa Só que alguns Só tinham as paredes Não estavam com o interior criado Então assim que eles atualizarem Eu pretendo trazer de novo Ah, então é por isso Que eu não consegui Imperatriz Tá, eu vou tentar derrubar ele Tá Esse cara tem mais vida Que boss, mano Traz o Convergence No Randomizer Dá pra fazer isso? Mano, se for possível A gente pode pensar Foi de nona vez que consegui Confesso que morri duas vezes pra ele Mano, a vida dele é absurda No NG7 Inclusive No NG13, né Que você falou que você tá A vida dele e o dano É absurdo Eu acho que dois ou três golpes Devem te matar já Tá tranquilo pra pegar o item Item interessante, hein Um item bem interessante Que mod é esse Convergence Que mod é esse Convergence? Mano, eles adicionam chefes no jogo Adicionam novas armas também Novos feitiços Novos encantamentos E todos Simplesmente todos Muito bem feitos Muito bem feitos Tem armas novas também E por aí vai Os caras capricharam demais nisso Eu até comentei no No desafio que a gente trouxe No desafio não, né? Só o run normal com o mod, né? Que é inacreditável Que a gente tava jogando aquilo lá de graça Era um negócio tão bem feito Que ser gratuito Pro PC, né? Chega a assustar Mano, nos outros Nos outros Souls Eles trouxeram armas novas, né? Então é bem possível que Que tem Até comentaram mais cedo Sobre Sobre o jogo Acrescentar armas novas Que seria bem legal Eu acho que é bem possível Cinzas de guerra também Armas de chefe Com certeza Ah, a gente poderia trazer O mod Convergence Pro Dark Souls 3 O que vocês acham? Porque esse eu nunca joguei Seria novidade com os senhores E depois De repente Se ele for um mod bem difícil A gente pode trazer desafios nele E aí, Maurício Tudo bem, mano? Muito boa noite Bem-vindo à live A DLC do Elden Vai ser tipo um buff Pro seu canal Eu espero que sim, gamer Eu espero muito que sim, mano E aí, Michael Tudo bem, mano? Muito boa noite Dá pra fazer o desafio Das builds dele No Dark Souls 3 E aí, Afonso Tudo bem, mano? Três bosses Pra chegar na Malênia Ah, aonde, mano? Três chefes Pra chegar na Malênia Como assim? Eu fiquei perdido Pode ser Mas tem que jogar De necromante No Dark Souls 3 Como é que é De necromante? É uma classe nova? Deve ser, né? Ah, tá, tá Te entendi, te entendi Eu pensei que tinham Três chefes Antes da Tinham três chefes Imediatamente Antes da Malênia Me desculpa, mano Eu não Eu não entendi na hora Você tá jogando Pela primeira vez, Afonso? Tem várias classes E magias Nesse mod Pra Dark Souls 3 Você ia curtir Tipo, cada escola de magia Tem quatro elementos Lá, por exemplo Fazendo um paladino Não Cara, você tá fazendo paladino Eu gostei muito De enfrentar a Malênia Com Com os encantamentos Do Crisol Eu play quatro Pifou Comprei o Xbox Putz, mano Mas dá pra Dá pra consertar Ou é um daqueles Problemas Que fica muito caro Pra arrumar Espero que sim As piromancias Pô, vamos trazer isso Então Vamos trazer o Dark Souls 3 No modo de Convergence Eu vou ver se eu acho Um papel de parede Bacana pra trazer Então Até hoje não entendi Porque tem essa cópia Da mesa redonda Ou a gente Tá na cópia lá Eu gostaria Demais Que o Miyazaki Desse só um Uma breve Assim Dica do que poderia ser Mano Porque no Dark Souls 3 Acontece uma parada Nesse estilo A gente meio que Encontra uma Uma área Exatamente igual Igual essa área Segura central Mas em outro lugar Então Eu gostaria Demais De uma Possível explicação Aqui tem alguma coisa Ou só um sopão Pra nós Só um sopão Pra nós Vambora Tem builds Pra classe Classe física Sem usar Tantas magias Os dois Convergens São no mesmo estilo Arma mágica Só dá dano mágico Arma de fogo Só dá dano de fogo E por aí vai Ganhou inscrição Pela atenção Muito obrigado Muito obrigado Afonso Obrigado Obrigado Eu espero que Não Eu espero que Você curta o canal Meu Deus do céu Cara No Elden é assim Também O Convergens Funciona desse jeito Dá mais uma semana De randomizer Vai pro Dark Souls 3 Eu acho que vai mais uma semana Eu gostaria muito Que fosse mais rápido Mas eu acho Que a gente vai demorar Bastante Vamos lá Tudo por um item Que não é nem roxo Clava grande Gostei Tá onde é que tu é Porque as vezes Eu tô com medo Eu tô com medo Com razão Machuca muito Machuca demais E como tu tá substituindo Um item Um inimigo padrão Claro que pode dropar Alguma coisa muito boa Mas as chances São tão baixas Que eu vou só Correr Antes do Natal Você termina esse desafio Que isso A gente termina A gente termina Essa semana Essa semana A gente deve terminar não Cara Tem dois dragões Tem dois dragões Na cidade Qual a hora desse bicho Mano Eu acho que ele era Pra ser um avatar Da Térvore Aquele Eles botaram Um urso Nos galhos É isso mesmo É Isso eu acho Que não muda Maurício Isso eu acho Que não muda Mano Agora Todo inimigo Pode dropar Qualquer runa Pode dropar Qualquer item Então um mob Normal pode dropar Uma arma de chefe Por exemplo E por aí vai É Se eu derrotar Uma pomba A pomba Não vai Dropar Pode ser que drop Mas as chances São aleatórias De dropar Ossos de Ossos frágeis Sabe Pra construir alguma coisa O que ela normalmente Droparia Então é Totalmente Randomizado Não Qualquer urso Exatamente Botaram O urso Meu pai abriu Um mistinho E quase Mandou pra fora De casa Mil e duzentas Cê louco Mano Eu tô Eu acho Que eu tô Com as mesmas horas Traz um Neo 2 Putz Aí ó Eu não vou falar Que eu vou arregar Não 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 é um arrego Vamos Deixar claro Mas Tanto Neo 1 e 2 Como O Long Não me agradaram Tanto Desses 3 O Long Me agradou um pouco mais Eu só não gosto Tanto Sabe no Dark Souls Sabe se no Dark Souls 3 Dá pra mapear O controle Como assim mano Jogar com Com o controle Do Playstation Nele Só tem umas 500 Mano O Jack O Jack Se eu não me engano Que acompanha o canal Jack Lennon Tem 3 mil horas O Arion Tem umas 2.500 Quase 3 mil Também Simplesmente Absurdo Ah O urso Tá na parte de baixo O cara É o urso de gelo Eles botaram O urso Vai dar pra ver daqui Hein Ah Tranquilo Pode vir A gente conseguiu O algema dele Aqui do lado Hein Quem diria Vaza 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 Que eu não posso levar Um gol Vai Vai ser Cuidado com a catarrada Catarrada mata Vai ser o Mog Sem levar hit V Mens ae Vaza Vez Vaz 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 Podia quebrar a postura, hein? Tem que tomar cuidado com esse sangue. O sangue vai ser hit-kill se ele me acertar uma catarrada bem dada. Curizada, eu prometo ler o chat já já. Um momentinho. Um momentinho que eu já leio o chat. Porque vocês sabem que apesar disso aqui tá bonito, a gente vai morrer, né? De primeira, a zika... Não permite. Ou será que permite? Dá pra levar um golpe, hein? Isso é bom. Ah, não pegou. Ai, 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 ai. Puta, mas foi um timing muito cagado meu ali. Cagado de ruim. O que me salvou, eu acho que foi a escada. A lança de elástico do Mog. Cagou. Vai. Vai. Essa vida. Ai, 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 ai. Eu tentei deixar a esquiva pro finalzinho. Vai. 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 Vamos lá. Trocar as funções de botão igual do Elden. Hum. Olha. Isso aqui foi muito bom, hein? Arco composto. Dá pra colocar cinza de guerra. Aê. Tá lá. Vamos lá. Me sentindo... Que isso, mano? Cara, meus primeiros desafios eram terríveis, Afonso. É questão de treino, mano. É questão de entrar nessa insanidade e falar... Eu vou aprender o moveset desse maldito pra sofrer menos no próximo desafio. Lanço o elástico. Cara, o pior é que assim... Asteo em três tentativas, a Radana mesma. Os dois cabras da capital. Os dois cabras da capital por de primeira, gigante ou terceiro. O problema é o dano. Com a build full chamas. Boa parte do chefe se esquiva pra dentro nos golpes e escapa. Eu não sei dizer, Kaique. Eu não sei te dizer, mano. Contra o Godfrey, por exemplo, pra lateral, independente do lado que você escolher, escapa da maioria das machadadas. Um golpe ou outro... Eu não sei se tem... Ah, os espinhos do Godfrey. Se você esquivar pra trás, você vai sofrer bastante. Se você esquivar pro lado, você vai sofrer bastante. A janela de... A janela pra esquiva ser perfeita, pra trás ou pro lado, ela é menorzinha. Você vai ter que acertar um timing perfeito. Se ele der o pisão pra sair o espinho e você rolar pra cima, tem uma tolerância maior, sabe? Então... Então depende muito do chefe. Já vi um vídeo na gringa... Já vi um vídeo na gringa de top 5 hitbox mais bugadas de Elden. E esse... Cara, contra esse daqui eu não tenho problema. Imperatriz, contra essa versão do Mog aqui, né? Agora, o Mog da Red Bull... Ele... Quando ele manda essa lança e ele tá com ela pegando fogo na segunda fase... O hitbox é meio estranhão mesmo. Meio que ele vai te arrastando igual um trem. Só de tocar, independente se foi com a lança ou não... Você toma o dano. Agora, Afonso, realmente... Build de fogo contra esse Mog... Tem que ser muito corajoso, mano. Build de fogo contra esse cara aqui é na raça. Lies of Peek me ajudou muito. Quem que vai ter ali na frente? E quem que tá na arena? Porque pode ser que a gente teste o nosso arco novo, hein? Com as cinzas do Radan. Agora a gente tem um arco pra colocar... Olha só! Gostei. Preferi esse daqui do que o... Do que o inimigo original. Eu acho que dá pra ver do lado de fora da arena quem que tá. Eu chuto? Como esse jogo... Mais de uma vez... Já colocou o chefe randomizado na mesma arena pra mim... Eu acho que vai ser o Godfrey. A segunda fase dele. E o problema é que aqui são dois chefes. Ué! Cara, eu acho que é a Elden Beast, hein? Eu acho que é a Elden Beast. Se eu não me engano, a Elden Beast não aparece direto na arena. Admito que eu já tô meio cagado. Meio assim, ó. Ah, meu Deus. Será? Gigante de fogo na segunda fase. Vamos... Vamos upar, né? Primeiro vamos upar. Pô, tô felizão que a gente avançou. Eu tava triste com o dano no Radagon. Porque, assim, claramente derrotar ele é perfeitamente possível. Só faltava um pouco de dano e um pouco de habilidade também, né? Elden Beast na primeira fase e gigante de fogo na segunda. Puta, seria ruim, hein? Dou mais um super chat para a Elden Beast. Não me apreço, não me apreço. Só me apreço, hero. Fortalecer arma. Aqui, ó. Vai! Isso! Ah... Tá, tá. Beleza. Cinza de guerra. É isso, gurizada. Vamos aposentar esse arco. Colocar o segundo. E agora a gente vai usar toda essa nossa grana aí para comprar flecha. Isso daqui pode ter salvo a nossa run. Pode ter salvo ou não? Já salvou. Peraí, cadê o do veneno? Tem mais alguma flecha interessante para comprar aqui? Tem a... Isso aqui é o quê? Né? Tem a flecha que causa dano sagrado, né? Contra o gigante de fogo ela é boa. Obviamente. Não é o melhor dos itens contra ele. Mas entre as flechas... A flecha de ouro é uma das que tira mais dano dele. Tá bom. Você não tem sangramento ainda? Não, mano. Infelizmente, não. Cara, isso daqui pode nos ajudar muito. Muito a passar da dupla da pele divina. Eu vou mirar só no magrinho. Eu não vou mirar uma flecha no grandão para ele não ficar rolando. Vai ser full flechada no magrinho. E deu. Aí eu não preciso me preocupar em guardar... Em guardar pote de sono. Kit da maldade. Perfeito. É o kit da maldade. Lembrando, gurizada, que se alguém ainda não deixou o like na live, eu agradeceria demais. Ajuda muito o canal. Tá, vamos começar com o arco na mão já. Flecha de veneno, vamos. Flecha de veneno e flecha normal. O que eu queria muito era o gigante de fogo e Ricardo na arena. Hum, pode ser o Ricardo, hein. Agora eu tô com medo. Peraí, vamos botar outros aqui. Eu tô loucão com esses talismãs. Tô com medo. De ser o Ricardo. Vamos lá. Vamos lá. Façam suas apostas. Que coisa trevosa, velho. O que você vai fazer? Que coisa trevosa, velho. Ficou. 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 É só isso. Ele só tem uma vida. Esquece, segurizada. Eu esqueci completamente que entre a primeira e a segunda parte da boss... É uma barra de vida só. É isso. Agora, é uma barra de vida só, sem cutscene. Olha que triste. Ah, ela está em cima. Que isso? Que baixaria é essa que a gente está vendo, gurizada? Que que é isso? Meu Deus, aviso de mais 18 na live. Quando Elden Ring encontra o Pornhub. Meu Deus, que perigo. O bom é que agora a gente tem a runa do Radan. E a runa do Radan, se eu não me engano, é boa pra caramba. Ela aumenta 15% em três atributos, né? Que eu esqueci quais são. Porn e o Ring. É, tinha que ter o cara do Game of Thrones, né? Isso aqui é a cara dele. E o bom é que a gente derrotou... Quem que nos deu o medalhão de Holtz lá, pra entrar na área de neve? Isso acabou nos salvando, hein? O que me assusta é que a gente não encontrou o Gigante de Fogo ainda. Foi o Radan? Alguém nos entregou. Foi o God... Ah, foi o Godfrey. Verdade. Então a gente já pode ir pra área de neve. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra Torre do Radan. Eu preciso ativar a grande runa dele lá. Mano, eu tô com tanto arco de runa que eu vou usar um. Vou usar um pra ver se nos traz uma alegria. Esse randomizer vai acabar quando derrotar todos os chefes principais. Isso, Levi. Cara, se eles deixarem... Só um exemplo. Nunca aconteceu isso. Mas... Meio que eu sei onde ficam os chefes que o jogo considera principais. Se a gente não achar algum boss... Sei lá. Se a gente não encontrar... Deixa eu pegar um exemplo de um boss meia boca. Sei lá. Se a gente não encontrar um Wyrmide Magma. Aquele... Aquele dragão de lava lá. Mesmo ele sendo um boss que fica numa área principal, eu não iria atrás dele, sabe? Agora, se for... De repente o dragão da Fia... Mas o dragão da Fia provavelmente vai pra uma área... Vai pra uma área que a gente vai acabar passando. Mas chefes mais secundários assim... De repente eu... O gigante vai estar junto com... O... Não, não, não. Você tem que encontrar o gigante de fogo aí e a gente pega ele, pô. O gigante de fogo a gente... A gente derrota. Mas com quem, gamer? Mas, João, eu me perdi aqui, mano. Muito boa noite. Se eu já te dei boa noite essa aqui a segunda vez, me perdoa. Me perdoa... Que a cabeça não tá nas melhores hoje. Vamos usar um arco de runa. Se eu não me engano, vai ajudar bem. É, ajudar bem é uma palavra forte. Mas ajudou. Vai estar junto o Ricardo e o gigante? Mano, teoricamente o Ricardo não é... Tem um detalhe que deixa a briga do Ricardo muito mais fácil. E há uma coisa que é assim. Eu gostaria que fosse corrigido? Gostaria. Gosto que não foi corrigido? Gostaria que fosse corrigido. Ao mesmo tempo, gosto por não ter sido corrigido? Também gosto. Que é o quê? O Ricardo, no randomizado, a lava na volta dele, meio que o jogo considera algo colado com ele. Aquela lava na volta. Mas é só cenário. Então a lava não dá dano. O que significa é que eu posso ficar embaixo dele tranquilão mesmo. Ah, isso é uma opção? Isso é uma opção, Denis? Eu não sabia, mano. Bom. Gurizada, então eu fico muito feliz por eu não ter ativado. Mesma coisa pro veneno. Hum, tá. Então fica nessa área. Peraí, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Eu sei exatamente aonde que o Denis tá falando. Deixa eu compartilhar a tela. A parte da malênia e das gárgulas, eu sei que elas estão ativadas. Porque o último randomizado que eu fiz... O penúltimo. As gárgulas quase me fizeram infartar. As gárgulas quase me fizeram... Olha só que maravilha. Mas peraí. Deixa eu mostrar pros senhores aqui o mod. Hum... Eu consigo abrir? Consigo. Não, mano. Pra mim não tá aparecendo. Olha só, gurizada. Agora... Olha só, peraí. Deixa eu mostrar pros senhores. Vocês estão vendo, né? Aqui, mano. As opções que tem pra mim, ó. Pegar todos os fragmentos... E talismãs no início. E aí, Mayara, tudo bem? Muito boa noite. Bem-vindo ao canal. É, vai dar... Eu já joguei o Steel Rising. Mayara, tem série no canal. Mas olha aqui. Tá, pegar todos os negócios no início, a gente não tá usando. É... Desabilitar a malênia se curar. Não tá ativado. Então ela vai se curar. O risco... O dano de veneno das gárgulas... Tranquilo. Tirar todas as... As nesse... Como é que é o nome? Quando precisa de mais pra usar. É, ó. Não dá pra arrumar, não. Tá vendo, gurizada? Fica tranquilo, Denis. Que isso, mano? Era só o veneno e a malênia. É. E aí, Marcos? E esta mensagem, eu acredito. Você tem alguma coisa a dizer? Tem alguma coisa a dizer? Realmente acreditava, então. Realmente acreditava. É isso que ele tem a dizer. 22, 21... Não dá, não. De repente dá, mas teria que ser a junção das junções. De talismãs. Lembrando, gurizada, que falta quase nada pra 60 likes na live, hein? Quase nada. Tem algum item pra cá? Tem, né? Essa armadura aqui, eu gostaria que ela não tivesse o bicão que ela tem no peito. Ela também tem um ombro meio estreito, né? Não... Não cai bem no personagem. Pegar esse item aqui. Um dedo podre. Só item, só item, merda. Meu Deus, uma catarrada passou longe. Infelizmente, a gente não derrotou o Morgoth ainda. Se tivesse, a gente poderia pegar a runa dele pra aumentar a nossa vida. E sabe o que é mais surpreendente? Zero bolas de ferro até o momento. Zero bolas de ferro, mano. Zero bolas de ferro, mano. Zero bolas de ferro, mano. Bola de ferro. Continuamos lá mesmo. Tá, vai ter um mini boss aqui que eu espero muito que seja tranquilo. Mas por segurança, vamos pegar o local de graça antes ali embaixo. É aqui? É. É, poderia ser melhor, né? Cara, uma coisa muito boa do Elden é a estamina não gastar. Quando a gente tá correndo sem inimigo na volta. Aquele talismã de aumentar o ataque ia ser um combo muito bom também, hein? O dano sagrado mais um contra o Radagon não é uma ideia ruim. E eu tenho escorpião elétrico, hein? Vamos colocar um pouco mais de estamina. Peraí, ele aumentou tudo, né? Tá, ele aumentou meu PF também. Peraí. 99, não! Cara, se aumentasse um pouquinho a mais... Cara, só um... Só um pontinho a mais... A gente conseguia... Tudo bem, tudo bem. Isso aqui a gente resolve. Resolvido. 112. Perfeito. Dá pra... Dá pra resolver isso. Eu só tenho que lembrar de tirar o talismã da Marika. Porque senão... A gente vai ficar muito... Muito fraco. Cavaleiro! É aquele... É aquele do início do jogo? Que a gente pega a foice alada? Acho que é, hein? É. Com esse dano, com certeza é. Muito baixo. Item bom, item bom. A pedrinha 7, a gente não... A gente não... Não despreza, né? Não. A pedrinha 7, a gente não despreza, né? Tá, agora... Eu quero a opinião dos senhores. Vamos fazer uma enquete. E é pra próxima live, tá? Essa enquete é pra próxima live. Iniciar uma enquete. Qual... A próxima... Área? Vocês vão escolher. Peraí. Área de gelo... Ou esgotos... Barra subsolo lá da Rani. Barra... Porra, como é que eu boto barra nesse teclado novo? Foda-se, vamos no traço. Esgoto barra... Tia... Barra Rani. Que é tudo meio que no mesmo... No mesmo cenário. Marcos adora enquete. É isso, gurizada. Está na mão dos senhores. Vamos deixar até 2h15. Vai demorar. Vai ter um bom tempo de enquete. Até 2h15 pra ver qual que vocês escolhem. Cara, eu estou pensando... Que... Que katana que a gente tem? Ah, Nagakiba. Precisa de 22 de destreza. Aí é... É absurdo. Nos quebra. Estou felizão de a gente ter passado aqui. Eu não acreditava. Faltou fé. Aqui não tem mais nada pra gente fazer. Aqui também não tem nada pra gente fazer. Pra continuar a quest da Rani... Que não é minha intenção fazer a quest dela até o fim... Eu só quero chegar na Arena do Astel. A Arena do Astel é importante. Mas indo pelo esgoto, se a gente chega na Arena do Astel... Sem precisar conversar com a Rani e tudo mais. A Fia, mesma coisa. A gente só precisa chegar na área dela. Ah, não. A Fia tem o sonho dela. Tem o sonho. É, se tiver um boss importante faltando e com certeza tiver no sonho dela... Aí a gente faz todo o esquema pra... Pra quest. O Astel dá pra enfrentar sem... Sem completar a quest da Rani. E a enquete, tá? Tá, então amanhã primeiro a gente vai pro esgoto. Ah, que maravilha, hein? Que maravilha. Que que é... Com certeza eles vão botar um chefe gigante na Arena do... Na Arena do Mog. Eles colocaram o Gigante de Fogo, vocês lembram? Foi a primeira ou a segunda fase do Gigante de Fogo na Arena do Mog. Mas e aí, segurizada? Enquete encerrada. Amanhã a gente começa... Na área da Fia. E por hoje... A gente encerra. Deixa eu... Ficar aqui já. E por hoje a gente vai encerrando por aqui. Espero que seja um... Bem tranquilo, com certeza. Um boss tranquilo. Tem um coraçãozinho aqui no... No chat. Será que se eu aumentar o chat, o coração sai daqui? Ah, e ele sai, hein? Sai nada. Fica em cima da mensagem. E ele fica tapando. Talvez um dragão de Farum Azula. Qual dragão de Farum Azula? Só o Placito Sax, né? Aqueles mini-boss lá de Farum Azula vão ficar vivos. Espero eu. Mas, segurizada. É isso. Muito obrigado a todo mundo que chegou no canal hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelas dicas. Tá? Ainda mais coisas óbvias que eu não tava lembrando como derrotar a gárgula no arco. Fechou? O Brendo tá fazendo live? Não. Se bem que tá bem tarde, mas de repente se ele tiver ao vivo... Não tá. Ou tá? Que não tá? É. Então é isso, gurizada. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham curtido. E amanhã a gente se vê de novo no mesmo horário. Beleza? Até mais, gurizada. Obrigadão pela companhia. Até mais. E aí E aí